Ela terminou o namoro, mas a vida continua Se ajudou com as amigas e agora é só loucura Ela tá solteira, mas sozinha nunca Se ajudou com as amigas e agora é só loucura Ela tá solteira, mas sozinha nunca Ela tá solteira, mas sozinha nunca Ela tá solteira, mas sozinha nunca Tu terminou com ela achando que ela ia sofrer Eu tu pagou pra se fuder Tu pagou pra se fuder A gente ficava, hoje nós nem se envolve A gente ficava, hoje nós nem se envolve Quem muito se apega, no final se fode Quem muito se apega, no final se fode A gente ficava, hoje nós nem se envolve A gente ficava, hoje nós nem se envolve Quem muito se apega, no final se fode Quem muito se apega, no final se fode É o Mariante que tá no toque, moleque é brabo na putaria Eu treino, esse é trilho A gente tá no toque, tá no toque, tá no toque Vai te arrastar pro Mandela Eu treino, esse é trilho Vai te arrastar pro Mandela